Não, não, não Não, 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 não Sei jogar Deixa você pensar que vai ganhar Vou te mostrar que eu sou pra player Descer teu game man Brinca com a mão com a minha cara Vem que eu sei jogar Deixa você pensar que vai ganhar Vou te mostrar que eu sou pra player Descer teu game man Brinca com a mão com a minha cara Vem, vem Arrepio no toque, isso é natural O que eu faço com a boca não tem igual Eu te levo pro céu, só me chama Da cabeça aos pés, tu inflama Dá pá no bumbum e não para Dizem que ruivas são raras Meu tempo e joias são caras Cadê o anel da vivara? Não é só ter tecnique Não vivo só de boutique Pede ou no topo, eu sou chique Bitch, 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 yeah Tá cansado, pede pausa, yeah Mais um round e a gente acaba Sem jogar Deixa você pensar que vai ganhar Vou te mostrar que eu sou pra player Descer teu game man Brinca com a mão com a minha cara Vem que eu sei jogar Deixa você pensar que vai ganhar Vou te mostrar que eu sou pra player Descer teu game man Brinca com a mão com a minha cara Vem que eu sou chique, mate Dando play sem muita pausa Jogos, dados, desenrola Dama, lady, jogadora Cadiz, caros, IG, copas, peças, cheves Que é meu toque, ataque, tic-tac Tempo corre, like, hype Numa live, game over Não tem nada Sem jogar Deixa você pensar que vai ganhar Vou te mostrar que eu sou pra player Descer teu game man Brinca com a mão com a minha cara Vem que eu sei jogar Deixa você pensar que vai ganhar Vou te mostrar que eu sou pra player Descer teu game man Brinca com a mão com a minha cara Vem, vem Ai, carozinha, onde você anda, menina? Manda um áudio pra vovó Que que cê anda pra ontando, menina? Sem jogar Deixa você pensar que vai ganhar Vou te mostrar que eu sou pra player Descer teu game man Brinca com a mão com a minha cara Vem que eu sei jogar Deixa você pensar que vai ganhar Vou te mostrar que eu sou pra player Descer teu game man Brinca com a mão com a minha cara Vem, vem